No céu estrelado Eu vejo teu poder, Senhor Na expressão da verdade Na forma de humildade Eu vejo teu poder, Senhor No alívio da dor E num gesto de amor Eu vejo teu poder, Senhor Eu vejo teu poder, Senhor Eu vejo teu poder, Senhor Nave a voar No bramido do mar Eu vejo teu poder, Senhor No puro pensamento No fiel sentimento Eu vejo teu poder, Senhor Na chuva a cair Na criança a sorrir Eu vejo teu poder, Senhor Eu vejo teu poder, Senhor Eu vejo teu poder, Senhor Nave a voar No bramido do mar No bramido do mar Eu vejo teu poder, Senhor No bramido do mar No bramido do mar No bramido do mar No bramido do mar No bramido do mar